Oi gente, final de semana abençoado para todos, com muita saúde, muita paz para todo mundo. Eu recebi um comentário em um vídeo que eu fiz, resenhando a tia Miriam, esse comentário me chamou a atenção e resolvi fazer um vídeo. O comentário dizia, Vânio, eu gosto da tia Miriam, gosto do Chico Museu e de toda a família. Agora, só porque supostamente ela traiu Zé Maria, supostamente ela abandonou os filhos para viver um novo amor, é motivo para toda a família abandonar ela, é motivo para toda a família não querer mais falar com ela, é motivo para o Chico Museu não colocar ela mais nos vídeos. Essa pergunta me chamou a atenção e eu refleti e não cheguei a uma conclusão, quem nunca errou gente, quem nunca errou? Quem é perfeito aqui na terra? Eu sou totalmente contra a mãe ou pai, não importa, abandonar seus filhos, totalmente contra. Mas a mulher ou o homem que não está bem com seu companheiro ou companheira encontrar outra pessoa, que mal há? Qual o mal que há? tudo bem, encontrar outra pessoa não faz mal, mas para encontrar outra pessoa teria que deixar o atual, ou homem ou mulher, é o certo, talvez não foi isso que ela fez, mas talvez ela não fez isso para a sociedade, mas dentro de casa, ele e ela talvez já estavam separados. Sabe quantas mães vivem dentro de casa com seus parceiros, sem ter nada com eles e toda sociedade acha que são um casal feliz? Não estou dizendo que é o caso dela. É porque as pessoas só sabem julgar, né? Julgar para o mal, nunca vê o lado bom de nada, ao contrário. Quando é com eles, na família deles, é que eles veem o que realmente acontece. É como esses artistas. Eles só lutam pela causa quando eles têm um filho, ou cadeirante, ou com qualquer tipo de deficiência, intelectual, visual, física. ou quando eles adquirem algum problema de saúde, aí eles lutam pela causa. Ao contrário, problema de quem tiver com problema aí, cada um por si e Deus por todos. bem assim, tem uma pessoa física normal, que não é artista. Só sabe julgar, julgar. Ai que ela abandonou os filhos, ai que ela abandonou o marido, ai porque ela faz aquilo que faz assado. Mas quando acontece na família, todo mundo fica caladinho, não diz nada. Porque é mais fácil, né? Julgar e falar mal dos outros. Eu fico me perguntando, será se ela tem que pagar um preço muito alto, porque ela escolheu outra pessoa? Eu acho assim, quem deveria ter algum tipo de mágoa delas é Maria. Agora mãe é mãe, gente. Sobrinho é sobrinho. Não quer dizer que a gente tem que apoiar a safadeza dos outros, não. Mas também largar de mão, não falar mais, não querer mais papo, nem toca no assunto. Tivemos ai uma polêmica entre Genaína e Tia Miriam, onde Chico Museu, me desculpe, gosto muito dele, do trabalho dele, mas demonstrou de que lado ele estava, do lado da Genaína. Tia Miriam, ou será que a tia Miriam não é nada daquilo que ela mostra, alegre, uma pessoa boa, uma pessoa extrovertida, simpática? Ou será que tudo aquilo dela é só um personagem e realmente a família está certa? Ela é uma pessoa muito ruim, uma pessoa que a família nunca é perto porque não é alguém legal. Só pode ser isso. Só porque deixou o marido, só porque supostamente traiu o marido, toda a família deixou de mão por causa disso. eu não sou contra eles apoiarem o Zé Maria, até porque o Zé Maria parece uma pessoa boa. e com certeza para eles é pessoa boa. Mas abandonar filha, tia, irmã, se realmente ela abandonou os filhos para ir atrás de outro homem, ela está errada. Filha é sagrado. A mulher que troca seus filhos pelo homem, eu sinto muito, está totalmente errada. Por isso que eu disse, se acontecia, porque eu não sei, não estava lá. Aí eu pergunto a vocês, o quê a tia Miriam esconde? Qual é a verdade? Porque não é normal A família abandonar alguém Só porque deixou o marido E foi atrás de outro Não é normal Tem algo muito Maior por detrás de tudo isso Algo muito maior E quem pode dizer Essa verdade é a Tia Miriam Abrir um vídeo Claro que a vida dela não interessa a ninguém Mas quando ela está Uma pessoa pública Ela tem que Sei lá, mostrar A verdade para o público dela Para milhares de sobrinhos Que ela criou nesse país Que tem respeito e carinho por ela Porque até então Eu pergunto O que a Tia Miriam esconde? Qual é a verdade? Será que ela merece Tanto julgamento Deixem nesse comentário